Fala galera do canal, beleza pessoal? Joinha? Bom galera, é o seguinte, é... Acabei de sair da loja de um amigo meu aqui, né? Ele tem uma... Autopeças, né? E o que que acontece? Ele me deu, tá? Ele me deu aqui um aditivo desse pra gasolina, né pessoal? Que promete aí... Aumento de potência, né? É... Promete a limpeza aí do sistema de alimentação do carro, né? Como um todo, desde de bomba de combustível, válvula de admissão, a câmera de combustão, né? Se tiver também ali carval na cabeça do pistão ali, se ele remove... E ele garante pra mim que remove, galera, é da STP, né? É... O que que acontece? Ele trata 50 litros de combustível, né? Eu já coloquei no tanque, né? Apesar do meu tanque não tá com 50 litros, deve tá com 25 litros, 30 litros de combustível Mas eu coloquei aqui, ó... Ele fala, ó... Tô... Ó galera, tô dirigindo e gravando o vídeo, né? Mas tá suave, né? Aqui não dá nada não Ele promete, ó... Limpa, carburadores e injetores Ele promete... É... Reduz depósitos nas válvulas de admissão, né? Resultante aí da queima, né? Reduz o consumo de combustível Né? Indicado de paramotores a gasolina, né? Só não vou ler aqui no rótulo porque é ruim, né? Ler e dirigir aqui... Né? Aqui atrás tem bastante coisa escrita, né? Mas então eu já pus no tanque, galera Ele falou, ele garante pra mim que aumenta aí a potência do carro, né? Porque como o meu motor tá muito rodado, né galera? Tá com quase 170 mil já rodado Então... Eu sei que ele tá com um pouco de carvão na cabeça do pistão, né? Que ele deve tá também com o acúmulo de depósito de carvão nas válvulas, né? Nos aceitamentos de válvulas também Porque meu carro tá queimando um pouco de óleo já, né? Eu tava conversando com ele, explicando do meu motor Ele falou, meu, eu vou te dar um de brinde pra você pôr Né? Ele fala aí que... Assim que eu rodar mais ou menos uns... Uns... 50 quilômetros aí Eu já vou notar no carro O ganho de potência, né meu? Né? Se o carro também estiver falhando aí Fala que promete limpar o bico, o injetor, né? E eu pus no tanque, galera Vamos ver Como eu não gastei grana com isso, né? Eu não acredito muito, né? Nesses negócios aqui Nesses aditivos pra combustível, né? Tem da Bardal Tem da Radinac, né? O único que eu sei que funciona É o Perfect 30 Cube, né, pessoal? Mas, é... Esse daqui eu nunca usei, né, meu? E vamos ver aí, né, galera? Se aumenta a mesma potência do carro, tal, né? Ele tem 236 ml, né? E, como eu falei Não gastei um riel, né? Então... De graça Até a injeção na testa, né, pessoal? E aí... Vamos ver se melhora aí mesmo no carro, né? Ele fala que Pra motor já rodado É bom, né? Porque... Motor rodado Ele fica mais sujo mesmo, né, pessoal? É óbvio, né? Motor acima de 100 mil aí Né? Ele fica realmente Acúmulo de carvão Ali na câmara de combustão, né, meu? Né? De repente Um pouco de bico sujo aí também Né? Então Vamos que vamos, galera Ó Aditivo pra gasolina STP É... Da Trainman, né? Diz que é importado isso daqui, né? Beleza, galera? Valeu Forte abraço Assim que Se eu sentir alguma Melhora no carro aí, tá? Eu faço mais um vídeo Beleza, galera? Valeu Forte abraço Vamos dar um joinha no vídeo aí, viu, galera? Vamos se inscrever no meu canal aí Forte abraço